Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Léo Tudo bem? Ele é expert em maquiagem, gente Então eu chamei ele pra dar algumas dicas Principalmente pra maquiagem pro outono e inverno E tá chegando, a gente quer dicas, né? Vocês, eu também E aí eu chamei ele, ele vai fazer uma maquiagem muito legal Do que você se inspirou, assim? Então, gente, eu estudei, na verdade, das tendências reais Agora de outono e inverno de 2017 Vendo alguns desfiles do São Paulo Fashion Week Tem algumas tendências que elas se mantêm E outras inovam Então, umas que se mantêm é o quê? A cintilância, brilho O brilho vai manter nesse inverno E cor Então eu acho que nessa maquiagem a gente consegue Fazer uma mistura de tudo isso Trazendo aquela tendência da passarela Só que de uma forma usável pro dia a dia Então a gente vai usar cor Vai usar brilho Vai usar uma tendência bem forte Que é o grunge Que é uma pegada um pouco mais espumada do olho Uma pegada um pouco mais rock'n'roll Então a gente vai fazer uma misturinha Pra ficar algo bem bafone Ai, vamos arrasar, gente Mas então vamos começar? Vamos lá Tá, então agora a gente fez a higienização da pele Antes de começar, vamos passar uma água termal no rosto Pra pele ficar maravilhosa Agora a gente vai hidratar a pele Usando um creme com óleo de girassol e vitamina E Pra deixar a pele bem hidratada Bem assim Agora eu vou usar um primer Pra dar aquele aspecto de pele de boneca Ela já tem uma pele de boneca Sempre a gente passar bem o primer nos cantinhos do nariz Que nessa área geralmente ou acumula produto Ou fica sem produto É verdade, né? E sempre aplicando o pincel do Fiber Que ele tem duas cerdinhas Essa aqui que ela vai aplicar o produto E essa aqui ela vai espalhar com mais naturalidade também Nunca esqueçam do pescoço Então agora a gente vai pra parte do contorno Parte de pele, iluminação A técnica do strobing também é uma técnica muito usada agora Nesse outono e inverno É uma técnica que vai se manter E ela trabalha uma pele bem suave Aqui eu não tô usando o strobing Estou fazendo uma pele mais tradicional Mas eu já vou manter essa marcação um pouco mais suave Que é pra dar mais naturalidade Não ficar tão marcada E aí o legal então Pra fazer esse esfumadinho do contorno É passar uma água termal Que é só água termal na esponjinha Isso, é umedecer a esponjinha com água termal O que vai dar mais naturalidade também Então a gente coloca produto na pele Mas a gente trabalha bastante com o pincel Com a esponjinha Com a água termal Pra não dar aquele aspecto de cara plastificada De máscara assim Então pra deixar a pele bem E sempre bem hidratada Porque a pele viçosa Ela mostra que ela é viçosa Gente, não esqueçam perto da raiz do cabelo De deixar sempre bem esfumado Porque sempre na foto aparece Levanta um pouquinho já Na foto sempre aparece Se não tiver bem E se imagina a raiz do cabelo Então sempre dá uma bilhadinha com isso Pra ficar bem prontinho o traço Agora a gente vem com a parte de pó Selando o que a gente fez Não esqueçam de selar bem essa parte Embaixo da aldeira Onde a gente tem mais ganho de expressão É onde acumula mais produto Não esqueçam que a intenção É naturalidade de perto Então a gente não pode pôr muito pó Se não tira aquele brilho natural Que a gente tem Quando vocês estiverem fazendo A marcação do rosto Sempre subam um pouquinho aqui Pra dar essa continuidade Pra não ficar aquele risco na cochecha Agora vem a hora que eu adoro Que é iluminação Eu também adoro iluminador Eu só não gosto quando o iluminador é demais Ele dá muito do aspecto de pele oleosa Eu não gosto Acho que a gente tem que iluminar os pontinhos certos Tem gente que faz É, com limite, né? Ou então quando passa a base E não passa o pó Eu acho que pelo menos um pouquinho A gente tem que passar Porque senão dá muito Ou então quando é alguma produção de moda Que a gente já perde aquela pele Com estilo molhadinho Tem produtos específicos também Que dão aquele aspecto Aqui tem um truque legal Pra quem quer afinar o nariz Dar aquela arrebitadinha nele Ilumina essa parte do centro Deixa um espacinho Ilumina Ilumina Eu fazia sempre reto Isso, ele dá aquele aspecto de nariz reto Assim não Assim que você tem a iluminação da ponta Tem a curva do nariz Dá a arrebitadinha mesmo Nessa técnica do blund A gente vai fazer um olho todo esfumado Então a gente vai acompanhar o esfumado de cima Na parte de baixo Então antes de fazer a parte de cima toda Eu já vou dando continuidade pra parte inferior Então essa parte de cima A gente acompanha pra fazer a junção com a parte inferior Então agora antes de colocar a cor principal Da nossa pálpebra Vamos marcar mais um pouquinho o côncavo Com o marrom um pouco mais quente Um pouco mais escuro Mas que também tem um cintilante Do côncavo pra baixo O marrom a gente não vai extravasar muito Além da parte do côncavo E agora a gente vai pro nosso A nossa estrela Que é essa sombra Um tom de cobre Um tom de ferrugem Um tom quente Bem cintilante A gente vai aplicar nessa parte Da pálpebra central Quando você molha o pincel Com água termal E aplica na sombra A intensidade dela Fica muito maior Ela fixa mais E a cor fica mais vibrante Muitas meninas tem medo de usar a cor Por medo de ficar Chamativa demais Mas a gente só precisa dosar Fazer com que essa cor se misture Que você não note a cor Assim que você note a pessoa Ou que você note quem tá usando Da mesma forma São as cores de roupa Porta aí pra ajudar a gente Não pra dificultar a nossa vida Agora a gente vai pegar Essa paleta de iluminador E a gente vai pegar Essa parte Esse iluminador Um pouco mais quente aqui E a gente vai vir aplicando Por essa Na parte do canto Interno Pra gente dar iluminação E abrir o olhar Agora a gente vem Com a parte escura Olha pra cima A gente vai se basear Na linha d'água dela E esse olho Ele não é aquele olho delineado Ele é aquele olho esfumado Então a gente vai fazer Toda essa parte aqui Vai subir com ele Pra dar uma continuação E você vem esfumando Esse lápis Com ele mesmo Agora a gente vai fazer A mesma coisa Só que na parte superior do olho Na raiz do cílio superior Marca bem a raiz do cílio Bem rente com ele E não sobe muito Não é um delineado É um traço Pra gente esfumar ele depois Então você vem até O canto Não ultrapassa ele E é bom você fazer Um olho de cada vez Porque o lápis Ele seca, né? Por mais gel que ele seja Então se você Passa o preto aqui E vai pro outro olho Você volta esfumando esse E ele já tá seco Então não esfuma Agora você vem com o pincel De esfumar Termina de esfumar Essa parte escura Olha pro ladinho de lá Sempre é interessante Que você faça isso Nunca esqueça Do acabamento Do campo interno Então olha pro lado De cá agora Agora com a mesma sombra Que a gente usou Na parte central A gente volta esfumando Só pra tirar a marca Do preto E dar mais intensidade Pro Pro cobre Agora com uma sombra preta Olha pra cima Você vem na linha da água Novamente Rente com a linha da água Você vai Marcar de preto De novo Na parte de cima também Bem rente com a raiz do cílio Você vem com a sombra preta Esfumando De novo Com um tom de marrom Mais escuro Agora Pra gente sair do preto Bem certinho No degradê Com o cobre Olha pra cima Na iluminação da sobrancelha A gente vai fazer Um tomzinho E um iluminador Mais douradinho também Gente A pegada mais É Blood Ele é uma pegada Mais rock and roll Assim Então ele dá aquele aspecto De maquiagem Do dia anterior Aqui não é o aspecto Que a gente quer A gente só tá usando ele Como base e inspiração Tá Essa formadinha Fixadora de glitter Bem no centro Da pálpebra dela Agora antes de finalizar A gente vai fazer o seguinte Você vai pegar o marrom Que você esfumou antes E vai dar uma extravasada Na parte de baixo Vai passar um pouco Além da linha dos cílios Aqui ó E junta na parte de cima Faz a junção Do marrom Vai dar uma aumentada No olhar Vai dar um pouco mais De profundidade Eu venho dando uma esfumadinha E daí eu vou finalizar Agora a gente vai pra Parte dos cílios Uma outra tendência Agora pro outono e inverno 2017 Cílios inferior Enorme gente Então pode capixar nos cílios Não vem meu aqui Fica um resultado bem legal A pegada Grunde Ela tem essa Coisa mais borrada Então ele não fica feio Ele faz parte Do conteúdo Aquela tendência de maquiagem Clean Pele iluminada Nada de cílios Cílios É bem forte também Mas eu vou colocar cílios Cílios porque eu adoro Eu também Agora eu venho fazer A sobrancelha Por mais que a Jana seja loira Não é interessante a gente fazer A sobrancelha tão clara Porque a raiz dela é escura Então a gente tem que respeitar O tom da raiz do cabelo Quais são os prós e contras De fazer a pele Antes dos olhos Ou fazer os olhos antes Quando você termina De fazer os olhos Você vê que a maquiagem Ela já sentou mais na pele A pele já absorveu o produto Então você tem uma real noção De como você pode Se você pode escurecer mais Se você pode paliar Marcar um pouco mais A parte do zigomático Do nariz Então se você faz o olho primeiro E faz a pele depois Você não tem essa fidelidade De sombra Então eu gosto de fazer a pele antes Eu também gosto de fazer Só quando é um olho muito escuro Um olho preto Algo assim Que pode sujar muito Exatamente Então mas se você faz a pele E sela bem A parte da olheira com pó Ela não vai grudar Você só vai passar o pincel E ele já vai sair De canela Pra dar volume pros lábios dela Ele tem uma ação Vasodilatadora Então é mínima Mas ele vai dar Ela vai sentir uma ardência No lábio Ele vai dar uma uniformidade Ele vai deixar o lábio bem lisinho E depois disso Eu venho com um primer de lábio Pra deixar essa boca bem uniforme Pra deixar o lábio bem lisinho Enquanto esse lábio absorve o produto Eu retorno pros cílios Fecho o olho E reto na raiz do cílio Onde aparece o brilho da cola Você pode passar um delineador líquido Só pra dar essa intensificada no preto E tampar caso haja algum brilho E eu vou usar uma máscara Que dá bastante volume Ela vai deixar essa raiz do cílio mais escura Ainda mais escura Olha pra baixo E por fim o lábio Vamos lá Vamos finalizar a maquiagem Eu vou usar um batom nude Dando batidinhas E vou fazer um contorno no lábio dela Com um lápis um pouco mais escuro Que o batom Essa parte do canto Intensifica um pouco mais do marrom Pra dar bastante profundidade pro lábio Aqui Ele traz o lábio pra frente Com um pincel e o mesmo batom Que você usou antes Venha só esfumando Essa marcação aqui Agora com a mesma sombra Que eu usei Pra esfumar o côncavo Aquele primeiro tom clarinho Que a gente fez A gente vai pegar o mesmo E vai bater no centro do lábio dela Porque ele é um dourado E ele vai deixar O lábio dela maior também Se a gente aplicar nessa parte central Aqui Que vai iluminar Pra dar um aspecto de cintilância Pega os truques aí, gente E pra finalizar então Esse lábio A pegada que já vem vindo há algum tempo É a do gloss Então em cima do que a gente fez A gente passa um gloss Esse gloss é um gloss Iluminador dourado Então ele só vai intensificar O que a gente fez embaixo Vai dar bastante glamour pra maquiagem Você pode dar uma marcadinha Nessa parte do canto Bem perto da orelha Que ela vai dar profundidade E deixa o rosto Com aquela aparência de mais magra A gente pode borrifar A água termal No final da maquiagem Pra ela sentar no rosto Então uma borrifadinha é o suficiente Ela vai dar também Um aspecto mais natural Aqui a gente tem uma pele então Bem trabalhada Só que não é uma pele pesada Por mais conteúdo que ela tenha Por mais produto que ela tenha Arrasou Gente eu não falei pra vocês que ele arrasa demais Olha isso Vamos combinar Vamos combinar com essa modelo Fica fácil Nossa tô apaixonada Eu vou vir aqui todo final de semana Léo você arrasa Muito obrigada pelas dicas Tenho certeza que as meninas Vão adorar E quem quiser né Se maquiar com ele Quando vem aqui pra Balneário É só entrar em contato aqui no Instagram Obrigado Jana E aqui gente Então a gente tem uma maquiagem Onde tem cintilância Tem brilho Cintilância no olho Cintilância na boca Uma pele iluminada Que não vai ser só pro verão Que passou Outono e inverno As estações que estão vindo Também estão pedindo brilho Cintilância E vamos arrasar Vamos brilhar É eu que achei mais legal É que ele adaptou Sabe Tendências De passarela e tal Pra gente usar Na realidade No dia a dia No dia a dia não né Na noite Digamos assim Mas eu amei Obrigada Obrigada pelas dicas Pelos truques né E é isso Não esqueça de clicar muito no gostei E de se inscrever aqui no canal também né Então é isso gente Obrigada mais uma vez Obrigado Um beijo Tchau gente Tchau gente